Aleluia, fecha os seus olhos por mais alguns instantes só Como é bom esse ambiente, ambiente de adoração, ambiente de louvor Quando nós adoramos a Deus, nós torcamos o coração de Deus E não é o início de uma pregação que vai interromper a sua adoração Por isso você tem liberdade no Espírito Santo do Senhor esta noite De continuar adorando, de continuar glorificando, de continuar exaltando Porque a medida que você adora, a medida que você louva A medida que você exalta o nome do Senhor Você nem precisa esperar esse culto chegar às nove horas Porque agora mesmo Deus pode operar um milagre Deus pode trazer uma resposta Deus pode operar algo extraordinário na sua vida Se eu fosse você, por mais alguns símbolos apenas Eu adoraria esse Deus Eu glorificaria esse Deus É bem verdade que não é tão fácil assim Em meio a tantas dificuldades Em meio a tantas dores Em meio a tantos sofrimentos Nós encontrarmos forças para abrirmos os nossos lábios Para adorarmos a esse Deus Mas pela fé em Cristo Jesus Quando nós abrimos os nossos lábios para adorá-lo Na beleza da sua santidade Nós encontramos força Somos renovados, restaurados Onde elas é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Querida igreja do Senhor Tira por gentileza Abrindo a sua Bíblia No primeiro livro dos reis Capítulo de número 18 Nós vamos ler apenas dois versículos O versículo de número 41 E o versículo de número 42 Em meio o livro dos reis Capítulo 18 Versos 41 E o de número 42 Quando os irmãos já estão identificando este texto na palavra do Senhor Quero expressar mais uma vez A minha alegria Pela honra que o Senhor concedeu a mim Minha esposa De podermos estar nesta noite tão especial Em especial Uma noite de gratidão a Deus Pela vida Do círculo De oração Desta igreja Eu louvo a Deus Para quem não é diferente da maioria dos senhores e senhoras Que está aqui Eu sou fruto Da oração Destas Irmãs E eu acredito Que muitos que estão aqui Se não todos aqui Nenhum testemunho Tem algo para contar Do que recebeu da parte de Deus Por intermédio Deste ministério Por intermédio Da oração E intercessão Destas irmãs Se é verdade Você pode dizer amém? Amém! Podem dizer amém por isso Eu sinto honrado Pastor Ricardo Mãe Viviane Pela honra De poder na noite Deste domínio Estar aqui Compartilhando algo Da parte do senhor Não chego Atrasado Nenhum curto Não acho isso bonito Nós percorremos 770 quilômetros Uma velocidade Extraordinária Com anjos Em cada ponto do carro Para chegar aqui Vemos direto Nem em casa fui Por isso cheguei No horário que cheguei Mas louvo a Deus Porque quando cheguei aqui Já pude perceber Que Deus Desde o primeiro momento Que os irmãos Estavam aqui Já estava falando Aos nossos corações Vamos a palavra Do senhor Primeiro livro Dos reis Capítulo 18 Verso 41 A palavra de Deus Nos diz assim Então Disse Elias A acabe Sobe Come E bebe Porque há ruído De uma Abundante chuva Verso 42 E acabe Subiu A comer E a beber Mas Elias Subiu Ao cume Do carmelo E se inclinou Por terra Pôs Seu rosto Entre Os joelhos Amém Para gentileza Volte ao seu lugar Tome o seu assento Adorando E glorificando O nome Do senhor Jesus Cristo Queridos irmãos Querida igreja do senhor Quando nós falamos Em Elias É importante Nós trazermos A nossa memória Algumas características Muito distintivas Na vida Desse profeta Do senhor Em primeiro lugar Nos chama A atendação O local Do seu Nascimento Diz a bíblia Que Elias Era um Tisbita Nasceu Em uma Localidade Chamada Tisbo Interessante Que somente A partir do capítulo 16 e 17 É que a bíblia Faz menção A este profeta Quando nós olhamos Para esta informação Inicial Sobre a origem O local Do seu Nascimento Nós começamos A compreender Algumas características Incomum Que marcaram A vida Neste servo Do senhor Tisbo Se posicionava Do outro lado Da nação De Israel Não era Na região De Tisbo Que nasciam As pessoas Mais importantes Na nação De Israel Não era Em Tisbo Que nasciam Os principais Profetas Sacerdotes Reis Pessoas Em nível De importância Diferenciada Dos demais De maneira Que Tisbo Aparece No primeiro livro Dos reis Como uma Localidade Incomum Quando nós olhamos Para esta Informação Nós compreendemos Que servimos A um Deus Que não age De maneira Comum Ele vai Do outro lado Da nação De Israel Em uma cidade Incomum Em uma localidade Completamente Diferente E lá escolhe um homem Para ser a sua voz No meio No meio Do seu povo Deus te colocou Dentro desta igreja No domingo Desta noite Para dizer Para você Que independente Da sua origem De onde você veio Se está no projeto De Deus Ele te pega Onde ninguém Imagina Que alguma coisa Extraordinária Vai acontecer Só para se revelar Você Por intermédio Da sua Palavra Quem entendeu Quem entendeu Isso E pode Dona E clicar O nome Do Senhor Salvador Jesus É incomum Também O fato De a Bíblia Não fazer A menção Ao nome Dos pais De Elias Você não vai Encontrar No texto Bíblico Nenhuma Informação Sobre a Genealogia De Elias Diferente De outros tantos Personagens Da Bíblia Sagrada Quando a Bíblia Fala sobre Elias A Bíblia Não diz o nome Do seu pai O nome Da sua mãe O nome De seus irmãos Se é que ele Tinha irmãos Não faz dimensão Ao nome De suas irmãs Se é que ele Tinha irmãs Não faz dimensão Ao nome De tinhos De primos De avós E de misavós De maneira Que ele aparece No contexto Bíblico Ele aparece Na narrativa Bíblica Sem que essa Narrativa Dê alguma Importância A sua Genealogia É algo Em comum Mais No agir Em comum Deus está Nos ensinando Não importa De onde Você veio E não importa Qual é A sua Genealogia Quando Eu escolho Eu digo De onde Eu quero E trago Para uma A posição De outra Para profetizar Em meu nome Quem eu quero Não é o seu Sobrenome Que te coloca No céu Não é o meu Sobrenome Que vai me levar Para o céu Ou eu tenho Uma experiência Quando escuto A voz de Deus Vivo Essa experiência De maneira real Na minha vida Ou eu estou Perdendo Meu tempo Deus te trouxe Aqui Para dizer Para você Onde ninguém Conseguia Enxergar Nada de diferente Onde ninguém Conseguia Enxergar Nada de importante É aí Que eu vou Retirar Amém Para desempenhar O papel De profeta Para falar Em meu nome Diante Do meu povo Quando Deus Manifesta Este homem Que nasceu Do outro lado De Israel E que provavelmente Não fazia parte De uma família Importante Deus começa A trabalhar De maneira Incomum Quando Deus De maneira Muito objetiva Por intermédio Da sua palavra Revela Ao profeta Elias Qual deveria Ser a sua missão Ele o leva A um local De privações Ele está Sem água Sem comida E sem mantimento Deus Envia Aves Não muito Nobres Para cuidar Do seu profeta Ele envia Aves Que se alimentavam De carnes mortas Deus envia E você conhece Bem a história Corvos Para levar E o sustento A esse homem De Deus Quando eu leio O capítulo De número 18 Eu fico me perguntando Deus Deus não poderia Ter selecionado Uma árvore Mais nobre Um animal Mais nobre Uma maneira Mais especial Para levar Comida Para o seu profeta Não teria Mas Deus Mas Deus é soberano A soberania De Deus Ela se caracteriza Pelo fato De que Ele faz O que quer Da maneira Que Ele quer E na hora Que Ele quer Eu imagino Que Ele Quando perceber A chegada Daquela árvore Que era Imunda Trazendo O seu filho O seu sustento Ele poderia No primeiro momento Ter se assustado Ele poderia No primeiro momento Ter questionado A Deus Por exemplo Sobre a indirene Sobre a tomeza Sobre a qualidade Do alimento Que estava chegando Para Ele Mas Elias Era um homem Um comum Homens que comuns Não questionam O agir de Deus Por mais estranho Que pareça Eles entendem É Deus cuidando De mim É Deus trabalhando Em meu favor É Deus interferindo Na história Da minha vida Como Ele quer Em nome de Jesus Quem tem ouvido Receba o que o Espírito Santo Ministra A sua noiva Aqui hoje A noite Talvez você Não está entendendo O agir de Deus A forma Com que Ele está Trabalhando A maneira Que Ele escolheu Para cuidar de você Mas se você Tem fé E você acredita Que é Ele Quem trabalha Em teu favor Pode ficar tranquila Pode ficar tranquilo Porque o que vem nele Vai te manter de pé Vai te sustentar E você não vai Sobubir Glória Mas continua O agir de Deus É incomum Elias É incomum Mas o trabalhado De Deus Também é incomum Depois de cuidar Com o seu profeta Usando corvos Para trazer o alimento Não estou contando Nenhuma novidade Para esta igreja Deus age mais uma vez De madeira comum Manda o seu profeta Para uma casa Sem mantimentos Manda o seu servo Para uma casa humilde Uma casa pobre Uma casa simples Uma casa que não tinha sustento Para si Por obra Eu fico imaginando Deus não poderia ir Naquele momento Ele era levado O seu profeta Para uma casa Onde tinha leite de mel Deus não poderia Ter direcionado Elias Para uma casa Onde havia recursos Em abundância Poderia Mas ele é soberano Faz o que quer Da maneira que quer A hora que quer O agir de Deus É diferente Do agir dos homens Ele coloca o homem Numa casa pobre Para mostrar Para aquela pobreza Que o seu poder Era capaz De reverter Aquela situação E quando Deus Escolhe alguém Comum Deus não traz A bênção Só para quem É incomum Onde ele leva Este incomum Ele traz Bênção Para dentro Da casa Você não entrou Hoje aqui Nesta igreja Para assistir A esse jovem Pregador Compartilhar Meia dúzia De palavras Com você Você entrou Hoje aqui Para ser abastecida Abastecido Pelo poder De Deus Porque quando você Colocar o seu pé Dentro da sua casa Um milagre Vai acontecer lá Mas não será Um milagre Vai acontecer lá Quem tem fé nisso Quem acredita nisso E pode adorar A grande Deus Na beleza Da sua santidade A voz E ele A palavra Depois A bênção Para dentro Desta casa A palavra Do Senhor Que esteliz Vai agora E faz Algum O imprimido De uma missão Dada Por Deus Ele é o Porta-voz Da palavra Ele não é O dono Da palavra Ele é Comissionado Por Deus Para levar Uma palavra O capítulo De número 18 No primeiro livro Dos reis Diz que Elias Foi ao encontro De um homem Chamado Acaba E quando Ele se posicionou Na frente De Acaba Ele foi errado Ele foi objetivo Ele foi claro Porque Pouca da voz Não dá rodeio Tem muita gente Hoje Falando Falando Em nome De Deus E floreando Uma palavra Que é simples O evangelho Que um dia Tocou O meu coração E o seu coração Não precisou De floreiros Ele precisou Do sangue Do cordeiro Vertido Na cruz Eu não precisei De um discurso Bem elaborado Para entender Que eu era Miseral Pecador Mas eu entendi Pela fé Que a misericórdia De Deus Me alcançou Me deu o direito De ser chamado Filho de Deus E se hoje E se hoje eu posso Estar aqui Adorando a Deus Até que Deus Foi o intermédio Da sua misericórdia Me amou Primeiro Me abraçou Me perdoou E hoje eu sou salvo Em Cristo Jesus Aleluia Aí lá está Ivan Ilia se posiciona Na frente de Acá E diz Oh rei Eu tenho Uma palavra De Deus Para o Senhor E para esta nação A palavra Para esta nação É a seguinte Vai Chorrer Você sabe Os irmãos Conhecem bem Esta história Israel Estava experimentando Uma provação Da parte de Deus Há três anos e meio Aproximadamente Não chovi Não caía água A terra estava seca Não tinham fontes de água Não tinha mais Alimento Para a nação De Israel Quando o rei Ouviu esta mensagem Ele ficou feliz Ele imaginou Agora Eu vou conseguir Desenvolver Uma autoridade Diferente Porque a nação De Israel Estava enfrentando Privações A segunda mensagem Elias é o portador Ele chega e diz Para cá Você vai fazer o seguinte Você vai sair daqui E você vai subir Para comer E você vai beber Para comemorar A mensagem De Deus A Bíblia não diz isso Isso é coisa da minha imaginação Eu fico pensando Que Elias Sabia E conhecia O coração de Acá E quando olhou E quando olhou para cá E imaginou A única coisa Que esse cidadão Vai fazer É sair daqui Para dar um banquete Para fazer uma festa Porque ele está distante De Deus Ele não tem temor De Deus Ele não vive Os preceitos De Deus Para a sua vida Então o que me resta É despedi-lo Na certeza Que ele vai sair Da minha presença Vai comer Melhor banquete Vai beber A melhor bebida E vai comemorar Essa grande notícia Mas o que chama A atenção Já no versículo De número 41 É que diferente Do comportamento De Acá Diz a Bíblia Que Elias Também subiu Para um outro lugar O que lhe chama A atenção É o lugar Em comum Que Elias Estabeleceu Para ter intimidade Com Deus A partir do versículo 41 Que os irmãos Levem aqui comigo A Bíblia diz Que Elias Subiu para o Caramelo Não era comum Naquele momento De comemoração De celebração Alguém ir Para o Caramelo Era algo Impensado Era algo E lógico Não tinha conforto Não tinha Absolutamente Nada de diferente Para Elias Fazer do Caramelo Mas tem um detalhe Que é muito importante Nós nos lembrarmos Momentos antes Desde este encontro Com o Caramelo Elias Tinha tido Um encontro Com os profetas De Baal Aonde? No Monte Caramelo Foi no Monte Caramelo Que Elias Testemunhou Fogo Descendo do céu Foi no Monte Caramelo Que Elias Testemunhou O fogo Consumindo O fogo Consumindo Consumindo A oferta Consumindo A lenha Consumindo A pedra Consumindo A água Que estava Ao seu redor Elias Sabia que No Caramelo Deus havia Se manifestado Diante De uma Boa notícia Elias Preferiu Não celebrar Não comemorar Não comer Mas ele colocou No seu coração Eu quero estar Na hora da chuva No lugar Que eu já tive Intimidade Com Deus Eu quero ir Para o Caramelo Lá não tem Cadeira estofada Lá não tem Banco Para eu sentar Lá não tem Colchão Para eu deitar Lá não tem Cabana Para me proteger Do sol Lá não tem Água Para eu beber Mas lá tem Fogo Consumidor Lá tem Manifestação De Deus Lá tem Presença Do Senhor Quem está Entendendo Esta palavra Já que está Recebendo O Espírito Santo Ministra O nosso coração Um homem Incomum Ele não procura Um lugar comum Para ter Intimidade Com Deus O que ele quer É ter a certeza De que Deus Vai estar lá Que a presença Do Deus Todo-Poderoso Poderá ser Sentida Novamente Você não saiu Da sua casa Para perder Trigo na noite Neste domingo Você não entrou Na congregação Do Alto Pariguí Por força De um protocolo Você entrou Aqui Porque ao longo Nestes 35 anos Estas irmãs Têm orado Clamado Pedido pela presença De Deus E aqui nesta igreja Vidas já foram salvas Enfermos foram curados Pessoas foram batizadas No Espírito Santo E eu não tenho A menor dúvida Que esse mesmo Deus Ele está aqui O que eu estou sentindo Hoje aqui É a presença Dele Glória ao nome do Senhor O que eu estou sentindo É o que eu estou sentindo Essas irmãs Elas poderiam Na noite Neste domingo Ter reservado Um salão de festas Aqui na região Do Sinto Ou aqui mesmo No Alto Pariguí Elas poderiam Ter afastado Todas Essas poltronas Colocado Uma mesa De salgatinhos Refrigerante Suco gelado Quem sabe Elas poderiam Ter dado Uma grande festa Regado Um manjar Elas são mulheres Elas Entendem De mesa E cozinha Melhor Que qualquer De nós Que está aqui Mas elas escolheram O seguinte Nós vamos estar lá Um domingo à noite Com os olhos fechados Com o coração Voltado para Deus Na certeza De que aqui Onde Deus Já nos visitou Ao longo Desses 35 anos Na certeza De que Ele vai Nos visitar novamente Isso é só Para você Que acredita Você não é Constrangido Você não é Obrigado Obrigado A fazer isso Mas se você Sentir o seu coração Eu quero te convidar Sentado ainda Do jeito que você está Para fechar Os seus olhos Comigo Eu não sei Se você é capaz De trazer A sua memória Eu não sei Se você é capaz De trazer A sua lembrança Exatamente Neste momento O que eu já fiz Por você Aqui dentro Desta igreja Eu não sei Se você é capaz De se lembrar A ação de Deus Em seu favor Mas se você é capaz De se lembrar Eu me desafio Neste momento A agradecer a Deus Com toda a sua Incancidade Talvez você Está nos visitando Talvez é a primeira vez Que você está aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Esse recagógio Não precisa nem chegar Às 21 horas Porque é seu Deus Com Deus Que tem trabalhado Ao longo desses 35 anos Ele já está aqui E Ele já pode Te visitar agora Ele pode trocar em você agora Ele pode se manifestar Na sua vida agora Se você crer Se você é peredita Abre os seus lábios E adora A esse Deus Na beleza Da sua vida Aleluia 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 Mas está aí Vou para um lugar diferente Vou para um lugar incomum Mas aí Elias Descite Se posicionaram Diante de Deus De uma forma Completamente Hum O texto que nós Acabamos de ver Verso de número 41 Também no versículo De número 42 A Bíblia diz Em especial No versículo de número 42 Ele se inclinou Ele se inclinou Por terra Ele literalmente Diz o versículo de número 42 Colocou o seu rosto Entre os seus joelhos Presta uma canção Nenhum de nós Quando está cansado Quando está cansado Chega em casa E diz Eu vou ficar de joelhos aqui Que é para descansar um pouquinho Ninguém Ninguém faz isso Quando nós estamos cansados Nós procuramos um pão Uma poltrona Um sofá Ou quem sabe até um colchão Uma cama Para descansar Quando a gente fica em joelhos Dói o joelho Dói a ponta do pé Dói a perna Dói a coluna Dói o seu braço Dependendo da maneira que você vai se posicionar Tem gente Quando se coloca nos joelhos E encosta, por exemplo, na sua testa Quando levanta de uma oração E aquela obra Ela mata a vermelha Aqui na sua testa De maneira De ficar em joelhos Algumas pessoas Que nem sabem mais O que significa isso Está dizendo Na São Testemunhas É muito mais fácil Eu mandar um bilhete Mandar um WhatsApp Olhem por mim Olhem por mim Terceira por mim Operem alguma coisa E façam um milagre Porque eu não tenho tempo Para isso Mas lá está Elise Joelho dobrado Mais do que o joelho dobrado Ele se inclinou Deixa em palavras Ele explicar o que ele fez Ele colocou o rosto dele no chão Ele não se preocupou Já não chovia há três anos e meio A poeira era muito alta Ele não ficou preocupado Se os seus olhos iriam se irritar Ele não ficou preocupado Se a poeira Iria entrar dentro da sua boca Ele não ficou preocupado Se a sua coluna ia doer Ele sabia que ali no caramelo Folecia no céu Ele também se irritou Na presença do Senhor E diz o texto Que nós acabamos de ver Que ele colocou o seu rosto Entre o seu joelho Posição incomum De um homem incomum Que entendia a razão incomum de Deus Pessoas incomum Agem de maneira diferente Às vezes Alguém não entende O que você está fazendo Aqui na igreja Uma vez que Você está doente Você está enfermo Poderia estar em casa hoje Assistindo o fantástico Vendo as últimas notícias da semana Eles não conseguem compreender O que uma pessoa doente Com dores faz Ao sair de casa Para vir na igreja É porque a gente entende Que aqui é um lugar incomum Às vezes entende Que aqui tem fogo Que desce do céu Para consumir o nosso coração E a nossa vida A gente entende Que quando a gente se prostra A gente toca no coração do Pai Aqui a gente entende Que quando a gente dobra Os nossos joelhos E nós movimentamos o céu Em nosso favor Deus abre as abelhas e as agregiais E derrama bênçãos Sem perdidas sobre o seu povo Aleluia Aí quando eu olho Para esta posição Incomum Desse profeta do Senhor Eu começo a entender Que o próprio Cristo O nosso Senhor Se comportou Desta mesma maneira No seu ministério Até vem? Quando você olha para Cristo No Evangelho de 2 Mateus Por exemplo Lá no capítulo 14 Versículo 23 A Bíblia Sagrada A Palavra de Deus Diz que Jesus Subiu ao monte Sozinho Para orar Para ter Intimidade com Deus Através Da oração Quando você vai No capítulo 26 Versículo 36 Do mesmo Evangelho Segundo Mateus A Bíblia diz Que ele estava No Gé de Sena E no Gé de Sena Ele chegou Para os seus discípulos E disse assim Agora Eu vou me afastar De vocês Eu vou ficar Só Porque eu quero Ter um momento De intimidade Com o meu Pai Lá no Evangelho Segundo Marcos Capítulo 21 Versículo 21 Versículo 35 A Bíblia Sagrada Diz que ele se levantou Bem de manhã Ainda estava escuro Diz Marcos Capítulo 1 Versículo 35 Foi para o meio Do deserto Para não ser incomodado Por ninguém Para falar com Deus Através Da oração Quando você vai No Evangelho Segundo Lucas Você encontra Você encontra Pelo menos Cinco vezes Jesus Orando de maneira Incomum Diz Lucas Capítulo 5 Versículo de Número 16 Que Cristo Se inclinou Na terra E começou A orar No lugar A soltar Lá no capítulo 6 Versículo de Número 12 Do Evangelho Segundo Lucas A Bíblia diz Ele surgiu ao monte E começou A orar Por toda Uma noite Quando você vai Em Lucas Capítulo 9 Versículo de Número 18 A Bíblia diz Que Jesus Começou a orar Sozinho Para não ser Incomodado Quando você vai No capítulo 9 Versículo de Número 28 No Evangelho Segundo Lucas A Bíblia diz Que Jesus Convidou Pedro Diário E João Para subir ao monte E ter uma experiência Extraordinária Através da oração Quando você vai Lá no capítulo 11 Versículo de Número 21 Do Evangelho Segundo Lucas Você vê que Cristo Se retirou Para orar Ele sai De um ambiente Ou de um lugar Comum E busca Um ambiente Ou um lugar Incomum Para muitas pessoas Sair de casa No ano de 2019 Para vir à igreja É perda de tempo Mas eu quero Poupar Deus Porque você decidiu Estar no melhor lugar Do mundo Na noite Deste domingo Você está Na presença Do rei Você está Na presença Do mestre Você está Na presença De Jesus Ele é só aqui Ele nos visita Na noite de hoje O que nós sentimos aqui Não é fruto Da nossa imaginação É a presença De Deus Sendo manifestada Em forma real Na presença Aleluia Aleluia Agora o que me chama Atenção É que Elias Diante da notícia De uma vitória Ele decide Ficar sozinho Nenhum de nós Aqui Gosta da solidão Nenhum de nós Que está aqui Tem prazer De ficar sozinho Quando você recebe Uma boa notícia Uma boa informação O primeiro desejo Que vem ao seu coração É compartilhar com alguém É contar com alguém É celebrar com alguém Mas quem entende Uma agir Incomum de Deus Ele age De maneira Incomum Eu não vim brincar De ser pregador Hoje aqui à noite Eu vim entregar Uma mensagem Que não é mim É mensagem De Deus Para a sua vida Este deserto Este momento De solidão Este momento De abandono Dos amigos E até da família Ele não está acontecendo Por obra do acaso Deus está te preparando Deus está preparando A sua casa Para uma abundante chuva Não tinha o seu rosto Do pó Não tinha o seu rosto De entre os seus joelhos Não tinha o seu rosto Desta posição Que te faz estar inclinado Porque na hora de Deus As compotas Dos céus vão se abrir E uma tempestade De água Vai descer Sobre a sua história Só quem entendeu isso E pode glorificar O nome do Senhor Basta isso Vamos lá A sua glória A Bíblia diz Que Jesus Também agiu Desta maneira Quando você abre O Evangelho de Mateus 26 e 39 A Bíblia diz que Jesus Prostrou O seu rosto Diante Do seu pai Quando você vai No Marcos Capítulo 14 Versículo 35 A Bíblia diz que Jesus Literalmente Corou O seu rosto Na terra Quando você vai Em Lucas Capítulo De 1 e 22 Versículo De 1 e 44 No momento mais Injustiante De harmonia E de aflição Em Deus De Jesus Ele se prostra Diante Do seu pai Para ter Intimidade Com ele Agora você vai entender Uma coisa Só existe Avivamento Na vida de quem Se inclima Se prostra Porque quem está inclinado Quem está prostrado Consegue ouvir Que é identificado A voz Do ser Deus Sabe por que tem muita gente Que vem da igreja Vai embora da igreja Vem para o culto Vai embora do culto Não sente nada Fica o tempo todo olhando Para o pregador Olhando para a parede Olhando para o terra Não sente nada É porque o seu coração Ainda não se dobrou Diante do Senhor Eu não preciso Como participante De um culto Esperar o pregador Fazer o apelo final Para ouvir A voz do meu Deus No meu coração Já inclinado Para este Deus Quando os músicos Começam a tocar Os primeiros acordes Eu já começo a ouvir A voz de Deus Falando no meu coração Quando um leitor Da palavra Bíblica oficial Começa a olhar As palavras Da Bíblia Sagrada Eu já começo A ouvir A voz do meu Deus Quando os grupos musicais Começam a entoar Colores a Deus Eu já começo a ouvir A voz de Deus Meu Deus já está falando Hoje aqui Desde a hora que você chegou Se o teu coração Se o teu coração está dobrado Se você está inclinado Ele já falou com você Sabe como essa história termina Termina de uma maneira Massante Diz a Bíblia A partir do versículo de Júlio 43 Que Elias Lá no caramelo De jogueiro dobrado O moço do povo Chama o ponso Chama o jovem E diz para ele assim Eu preciso Por favor Eu preciso Que você ande um pouco mais Vá até a outra extremidade E me diga Se existe Alguma Informação Ou alguma Esperança De que vai chover Porque eu estou olhando Aqui para cima E não tem nenhuma dúvida Não tem absolutamente nada Você conhece a história O garoto O jovem Obedece A ordem De um homem de Deus Vai até onde ele tem E volta Com uma notícia Não animadora E diz Para o profeta Não tem nada Não tem sinal de chuva Não tem nenhuma marca Lá no céu Que possa nos dar esperança De que alguma coisa Vai acontecer O profeta Olha para o jovem E diz assim Se você não ficar triste Eu vou te ver Se fazia mais um pedido Volta lá Olha lá de novo E os irmãos Conhecem a história O que me chama a atenção É que em nenhum momento Esse moço Que escolha A ordem Do profeta Ele simplesmente Obedece Uma vida De obediência Ao comando Divino É Prenúncio De vitória Nascer E salva Você ouve A voz de Deus E obedece A voz de Deus Você fica tranquilo Porque você tem A convicção Que algo extraordinário Da voz de Deus Vai acontecer Vai acontecer A sua voz Lá volta o menino Não tem nada Coisa da minha cabeça A Lilian não disse isso Elias olha para ela E diz Olha Vamos na prova Gostar isso Vai de novo Porque o Deus Que dessa vez Vai ter uma outra informação Vai garoto Volta Vai a quarta vez Volta Dinho Volta Sexta Volta Que era Deus Obrigando Aquela palavra Por que Ele dobrou O seu jovem Por que Ele se inclinou Porque quem É temente A Deus Ele espera A bênção E a vitória De maneira Diferente Que alguém Que não tem Temor de Deus Espera Você não está Festejando Você não está Numa mesa De restaurante Você está Na presença De Deus Aguardando Uma abundante chuva Que Ele mesmo Prometeu E que vai descer Do céu Na sua terra Aí Vamos ver O que é Certo A vida Prometa Tem um negócio Diferente Tem Tem O que é Ela é tão pequena Que ela é do tamanho Da mão de um homem Bem que Esquerda A mente Olha para a sua mão Eu não sei Se você já mediu Alguma vez O tamanho Da sua mão Eu medi Esses dias Eu estava olhando Que uma mão Mais ou menos Comum Ela é emitida Dentro Daquilo que nós conhecemos Como um palmo O que é um palmo? É a distância Do seu dedão Até o seu dedinho Quando eles estão Esticados Isso é a medida De uma mão Então geralmente Quando você coloca A sua mão Em cima de uma régua Uma mão comum Uma mão normal Um homem normal Ela tem aproximadamente 22 centímetros Se a sua mão É um pouquinho maior Ela pode ter 25 centímetros 26 Se bater 30 Você é um gigante Você não é uma pessoa Normal Mas uma pessoa Normal Uma adulta Normal Ele tem O tamanho da sua mão A medida Aproximada De 22 centímetros Agora imagina Lá nos céus Uma pequena nuvem De mais ou menos 22 centímetros Nem eu E nem você Acreditaria Que alguma coisa Diferente Poderia Acontecer Como age Um homem Em comum Ele abraça o moço E ele diz Você está preparado Vai correr Aí o rapaz Olha para ele Como assim Correram dele Correr para a morte Se a gente não correr A chuva vai pegar a gente E não vai sobrar Absolutamente nada E ele sai correndo Sabe por quê? Um homem incomum Quando vê uma nuvem De 20 centímetros Ele já vê um temporal Ele já vê uma tempestade E diz a Bíblia Que quase não deu tempo De eles chegarem Onde eles deveriam chegar Porque uma chuva De uma intensidade Não imaginada Começou a cair Sobre aquela terra Cumprimento de uma palavra Aí Deus Te traz Na noite Do dia 15 de setembro Do ano de 2019 Na congregação Do Alto Bairi Para dizer para você Onde tem um coração Inclinado Onde tem um joelho dobrado Onde tem uma vida prostrada Pode parecer pequeno Mas o que ele tem É abundante É virtuoso É extraordinário É maravilhoso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Perceba aquilo que você vê Buscar a parte do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele está aqui Tem chuva abundante Desce aqui no céu Não precisava ouvir isso Amor Percebidos Tem gente que vem para a igreja Não é o seu carro não precisava ouvir isso ele está aqui hoje à noite você leva essa notícia para ele vou fazer o que lá hoje? já teve ceia? já fomos na igreja? já batemos o nosso ponto? pastor e os obreiros já viram a gente? é o que é o nosso que? todo domingo tem culto Deus já prometeu alto abundante da minha vida como o pregresso não é o seu caso? você está aqui na igreja nós estamos vivendo uma geração que se apoia nas promessas de Deus a glória mas não quer mais se render esse mesmo comprimido com essas promessas gente frustrada na igreja membro da igreja 35 anos como que o testemunho não tenho o que contar para quem não aprender que diante de uma grande notícia o meu rosto precisa estar colado na terra aguardando a forte e abundante chuva que Deus está preparando para nós gente que diante de uma boa notícia preferem festejar bora celebrar vamos colocar no facebook olha a vitória que Deus está preparando para mim crente crente remite a Deus se esconde de rede social procura um carnet para dobrar o joelho e as ferram o extraordinário de Deus como diz no início dessa reflexão você não veio perder o seu tempo hoje até a noite Deus está com seus olhos voltados para você a sua posição que te colocou prostrado na presença dele tocou o coração de Deus e ainda antes de sairmos por aquela porta dentro de poucos minutos Deus vai trazer a existência o milagre que você estava esperando da parte dele Deus vai restaurar a alegria hoje aqui à noite Deus vai colocar um sorriso no seu rosto Deus vai enxugar a sua lágrima Deus vai retirar o seu pranto Deus vai trazer alguma coisa que você não mistura nada de uma alegria em nome de Jesus se coloque em ter hoje aqui à noite adorando o nome do Senhor Jesus fecha os teus olhos comigo por alguns que estão de som Deus está aqui a presença de Deus é verdadeira hoje aqui eu já senti a brisa soar com respeito do santo do Senhor sofrando aqui é incomum o vazio de Deus mas no incomum tem um pintoral de águas abençoadoras para apoiar a nossa vida nossa história nossa casa nossa família nossa existência para que o nome deve seja glorificado e exaltado para o Senhor enquanto você está com seus olhos fechados eu vou fazer dois convites especiais agora e eu pedi para você ficar com seus olhos fechados para você não se extrair com absolutamente nada a única coisa que eu gostaria de pedir é que à medida que você está com seus olhos fechados você não somente me ajudasse a clamar pelo sangue de Jesus aclamar pelo sangue do poder porque nós estamos em uma batalha espiritual hoje aqui à noite você não veio uma apresentação artística você não veio ouvir uma boa música bons músicos uma palavra especial não você está em batalha espiritual eu não estou em uma posição diferente da sua não é pelo fato de eu estar aqui no público segurando esse microfone que eu tenho uma importância maior ou diferente do que a sua a mesma batalha que você trava é a mesma batalha que eu travo o mesmo culto que eu me oferecer ao Senhor é o mesmo culto que você está oferecendo aí onde você está há esse momento nas regiões celestiais uma guerra sendo travada hostes espirituais da maldade soldados do inferno militam para que você não seja alcançado ou alcançada pela bênção de Deus mas nós louvamos a Deus porque esse Deus que age de maneira incomum já está nos abençoando já está nos restaurando já está nos renovando já está colocando alegria no nosso coração já está louvendo um relato não só em nossa vida mas já está visitando a nossa casa o nosso lar a nossa família o nosso trabalho o nosso comércio o nosso negócio ele já age em favor de servos e servos enquanto você morre eu gostaria de contar a mim que entrou hoje aqui à noite e está vivendo uma situação comum na sua vida você está distante de Deus você sabe a condição espiritual da sua vida não te permite não te dá condições se hoje for o último dia o último suspiro da sua alma você sabe que você não está em porções de entrar na eternidade e morar com Deus nas mansões celestiais eu quero por muito temor diante do Senhor convidar você que quer se derramar na presença do Senhor e entregar o seu coração para Ele na noite do dia de hoje eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente para que nós possamos orar em você e para que você possa sair daqui com a história da sua vida transformada onde está a primeira pessoa que tem coragem isso é um desafio para quem não tem coragem é um domínio aqui não constrange-lo Deus não constrange absolutamente ninguém Deus não te colocou aqui para te deixar em uma situação ruim Deus te trouxe aqui porque Ele te ama é mentira do diabo que não dá é mentira do inferno que não é possível não fique preocupado ou preocupada com o que as pessoas estão pensando ou vão pensar ao teu respeito se você tomar a iniciativa de sair do seu lugar e ir aqui à frente mas comece a se preocupar em nome de Jesus com o que Deus pensa ao seu respeito Deus reservou a noite e deixe comigo para transformar sua história para mudar sua condição divina depende de você eu não posso descer desse cúlpito amarrar você e trazer você aqui mas você pode esta igreja está clamando esta igreja está orando esta igreja está intercedendo a sua vitória será a nossa vitória a sua vitória será a vitória desta igreja para honra, glória e louvor no nome do Senhor Jesus Cristo eu estou esperando você nós já estamos no limite do horário não posso me demorar ah se eu pudesse descer daqui e trazer você a laço mas é só você e Deus é entre você e Deus eu estou falando como alguém aqui que é um troll já viveu esta intimidade com Deus já experimentou esta amizade com Deus mas hoje por uma circunstância que não nos interessa saber isso é entre você e Deus você está longe você está instante olha esta igreja orando olha esta igreja clamando olha esta igreja intercedendo em nome de Jesus em nome de Jesus toma essa decisão eu não vou sair por aquela porta da mesma maneira que eu cheguei mas eu quero sair daqui vivendo algo incomum me dá morte em Deus para a minha vida eu não vou forçá-lo nem apelar mais para as suas ações eu estou falando aqui eu vou subir aí agora eu estou falando estou falando com alguém aqui que sabe que se as trombetas voarem nos céus nesta dor e Jesus riais sobre as nuvens para buscar a sua igreja existe alguma coisa aí dentro de você que te impede de viver esta realidade eu estou falando com alguém aqui quando se deita quando encosta sua cabeça no travesseiro se preocupe porque sabe que alguma coisa na sua vida espiritual precisa ser amudável eu não sou pregador profissional eu não pagarei dinheiro de igreja para pregar eu vim aqui por causa do meu sobrenome eu vim aqui porque o nome desta igreja é Jesus é Ele quem luta é Ele quem comanda é Ele quem liga é Ele quem trabalha é Ele quem faz eu vim aqui Deus me mandou vir aqui dizer para você que Ele está com seus braços abertos esperando por você não importa a vida que você estava levando até o dia de hoje o que importa é a vida que você vai levar a partir de hoje eu não ia dizer para você que por mais que o inferno trabalhe para destruir você Ele foi derrotado foi espagado de paz dos nossos pés pelo poder do Senhor Jesus se eu fosse você eu não brincava mais com a sorte se eu fosse você eu não brincava mais com o futuro se eu fosse você eu não deixava passar esta oportunidade vai ser dobrado adiante deste que Deus foi o poderoso e eu vou fazer o meu segundo convite para orar vou fazer uma vez só eu vim orar por alguém aqui já me entenda e recebeu da parte de Deus uma palavra uma promessa e parece que essa promessa nunca chega parece que esta bênção não acontece parece que esse milagre não se elucrantiza mas durante todo este tempo você não abandonou não desprezou não deixou a sua fé em Deus eu vim orar por alguém que não vai dormir na noite do dia de hoje sem experimentar o que Deus prometeu na sua vida se você é esta pessoa e você acredita que ao chegar na sua casa o milagre estará pronto pleno completo e o nome do Senhor vai ser glorificado ainda na noite deste domingo com muito temor diante do Senhor eu quero convidá-lo eu quero convidá-lo a vir aqui à frente porque aqueles que se próximam aqueles que se rendem aqueles que esperam com fé e paciência diante do Senhor eles serão testemunhas de uma abundante chuva de um grande milagre do extraordinário de Deus e isso pode vir já adorando glorificando pela fé as pessoas não podem compreender o raciocínio a lógica dos homens não consegue assimilar agradecer glorificar que Ele está peinado pra quê? se ainda não aconteceu já está acontecendo já está acontecendo Deus já está trabalhando eu posso ver o governo de Deus acontecendo na sua casa na sua vida e na vida na sua família para glória e louça do nome do Senhor e Salvador você tem liberdade pra chorar pra se agarrar pra adorar pra agorir e ligar e grito do Senhor estendo a sua mão pra cá querido Deus e Pai cheio de alma como é bom estar na tua presença como é maravilhoso estar diante de ti eu não era merecedor de estar aqui hoje à noite outra hora eu era um miserável de um pecador um homem sem esperança um homem sem futuro mas a tua misericórdia oh aleluia o teu sangue vertido na cruz do calvoário o teu amor sem fim a tua misericórdia infinita me alcançou me abraçou me perdoou me lavou me santificou e por isso hoje eu posso estar aqui juntamente com os santos e santas do Senhor abrindo os meus lábios pra te adorar pra te glorificar e pra exaltar o seu nome eu não conheço a vida dessa senhora mas o Senhor o conhece eu não conheço a vida deste Senhor mas o Senhor o conhece meu Deus em nome de Jesus limpa os seus corações enche-os com a tua graça que eles possam experimentar a partir da noite de hoje uma nova história uma nova trajetória um novo momento em suas vidas que ao chegar o meu Senhor nos seus lares nos seus destinos eles possam ser portadores ou glórias ao nome de Jesus de uma presença diferente de uma palavra diferente meu Deus em nome de Jesus eu apresento a vida desta irmã eu apresento a vida deste irmão que numa atitude de fé se colocam diante do trono da glória de Deus esta noite meu Deus homens e mulheres que têm promessas do Senhor sobre as suas vidas homens e mulheres que estão prostrados de eu que de ti homens e mulheres que não desistiram meu Senhor de acreditar em dias melhores em milagres em coisas extraordinárias meu Deus a sante isso é a tua palavra ao chegarem em suas casas que eles possam meu Senhor receber a notícia receber a informação testemunharem uma grande e abundante manifestação de Deus em nome de Jesus eu te mando vitória a esta igreja eu te mando vir a vida na passada eu te mando meu Senhor com estas irmãs que é meia as danosas da tua graça da tua opção e da tua presença continua fazendo da assembleia de Deus aqui no alto em farol aqui na região do SIC continua fazendo desta igreja meu Senhor continua fazendo desta condelegação meu Senhor uma referência e as pessoas que passarem por esta rua e as pessoas que passarem de frente a esta igreja possam ver que verdadeiramente o fogo consumidor de Deus desce neste lugar a presença de Deus se manifesta neste lugar é a nossa oração em nome do Senhor Jesus amém amém volta para o seu lugar adorando glorificando e exaltando o nome do Senhor o nome do Senhor Senhor do Senhor amém 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 iscrita Obrigado.